Já em Capinzal, um homem morreu afogado. Em videira, um corpo foi encontrado carbonizado após o incêndio, em um terreno baldio, no local que tinha uma espécie de um barraco. Foi assim que o bombeiro classificou. Milena Bender, agora é a tua vez. Conta pra gente. Eduardo Prado, este primeiro caso aconteceu na tarde de ontem, em Linha Fazenda Santo Antônio, no interior de Capinzal. A guarnição da Polícia Militar foi acionada para auxiliar os bombeiros no resgate de um possível afogamento. Quando a guarnição, então, da APM chegou lá, o corpo já havia sido localizado, mas as equipes dos bombeiros ainda estavam esperando uma outra equipe de salvamento chegar para retirar esse corpo da água. Então, a Polícia Militar acionou a Polícia Civil e também o IGP que compareceu ao local. Testemunhas relataram à Polícia Militar que este homem, então, vítima de afogamento, ele era funcionário desta propriedade. E ele, juntamente com outros três homens, haviam decidido, após o meio-dia, ir pescar no açude da propriedade. Ainda, de acordo com o relato desta testemunha, desse proprietário desta fazenda, o homem, ele sabia nadar, mas acabou indo em um ponto que não conseguiu dar pé e acabou, então, se afogando. Os outros três homens que estavam com ele ainda tentaram realizar o salvamento, mas, infelizmente, não tiveram sucesso e esse homem, então, acabou sendo... acabou afogado, né? E o corpo, então, foi localizado na tarde de ontem. E no meio-oeste, no município de Videiro, o corpo de bombeiros encontrou um corpo de um homem carbonizado. Isso aconteceu, então, em um terreno baldio. O soldado Zeferino gravou um vídeo explicando um pouco mais da ocorrência. Vamos assistir. Ontem à noite, a guarnição foi acionada para um possível incêndio em residência unifamiliar. Chegando no local, foi confirmada a natureza da ocorrência. Constatado que o incêndio encontrava-se em fase de desenvolvimento completo. Em seguida, foi iniciado o combate às chamas. E durante a fase de rescaldo, foi identificado um óbito no local, que, segundo familiares, seria de um masculino de aproximadamente 66 anos. No incêndio, foram utilizados aproximadamente 2 mil litros d'água. Após o isolamento, o local ficou aos cuidados da polícia militar e da polícia científica. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil.